Olá meus amigos, pessoal do meu canal do YouTube, mais uma vez fazendo um vídeo aqui para vocês. Mas realmente alguma coisa de novo está acontecendo nas alfânicas aqui do Brasil. Hoje estamos no dia 6 de outubro de 2016 e eu quero falar um pouquinho, não quero entrar no mérito, eu quero falar um pouquinho do que está acontecendo nesses últimos meses, algumas reviravoltas com relação àquele decreto-lei 1804 de 3 de setembro de 1980, que todo mundo está falando aí que realmente as importações têm que ser liberadas até 100 dólares. Então aqui ela fala sobre isso, o que está disposto nessa lei, disposto sobre a isenção de imposto de importação, de bens contidos e remessos no valor até 100 dólares norte-americanos ou equivalente a outra moeda, quando destinadas a pessoas físicas. Então, ao que parece, pessoal, eu estou aqui, é uma informação, eu estou passando para vocês, ao que parece, é um vídeo rápido que eu vou fazer, as encomendas aí estão sendo liberadas mesmo. Por que? Primeiro, eu vou mostrar para vocês o fato e vou mostrar como eu comecei a desconfiar disso. Primeiramente, vamos aqui então mostrar para vocês, aqui, está aqui uma, eu vou disponibilizar esse link aqui para vocês, como para baixo de 100 dólares estão isentos de impostos em três estados. Essa aqui é a informação do dia 17 de 6 de 2006, sobre compras até 100 dólares aí sendo liberadas. Eu vi isso aí e tudo mais, mas as minhas encomendas ali, por volta do mês de junho, ainda continuaram sendo taxadas. Eu recebi uma encomenda do E-Vitamins, inclusive vou fazer um vídeo aí para vocês, do E-Vitamins. Uma encomenda é 44 dólares, declara um valor full total e ela não foi taxada, ela não foi taxada. Liberaram a minha encomenda, a primeira encomenda da Vita Coxa ali também liberaram. Ela não foi taxada. Eu vou botar um frame aí da foto dela aí, do rastreio dela, para vocês verem que ela não foi taxada de fato. Vou colocar aí tudo certinho para vocês verem. Mas um grande detalhe aqui, eu tenho aqui um aplicativo que eu chamo aqui, eu já fiz um vídeo sobre ele. O que é esse aplicativo? Esse aplicativo, está aqui ele, ele é dos Correios mesmo. Eu coloco a minha encomenda, que está aqui o código de rastreio, vocês já visualizaram aí. O código de encomenda dela aqui, LX442621372, o S. E eu coloco, eu faço uma amostragem para saber como é que está indo. Eu sempre utilizo isso aqui para saber como é que está indo as tributações. Aí eu pego aqui, coloco o mesmo número e somo aqui, o número aqui eu coloco em vez de ser 1.372, eu coloco 2.372. E aí eu consigo uma amostragem de 1.000 encomendas. Mas aí o mais interessante, gente, se eu coloco aqui, buscar, olha aqui, a minha encomenda, ela está aqui a primeira, essa aqui a primeira, ela foi liberada. Eu pego aqui as outras encomendas aqui, essa aqui que saiu para entrega ao Justiça de Natal, todas elas aqui, 6 do 10, todas elas aqui, essa próxima aqui saiu para entrega, a próxima aqui encaminhada, liberada pela alfânega. Ela não parece que ainda não saiu para entrega ainda, mas vocês podem estar acompanhando. Todas elas parecem, parece, gente, que realmente está sendo tudo liberado. Mas também eu tenho um outro dado aqui, uma informação para vocês. Aqui eu posso pular a página aqui, tem aqui, ó, encaminhado. Todas elas aqui, não consta aquele tributado, porque parece todas elas, todas elas estão sendo liberadas. A gente pode ir consultando aí para saber se é a informação correta mesmo. Mas aí o mais, o dado mais interessante, gente, é que eu liguei na alfânega hoje em Curitiba, hoje dia 6 do 10, e realmente a informação procede, parece que eles estão liberando tudo mesmo. Mas isso aqui, pessoal, a gente tem que olhar com calma, vamos olhar, ver como que está se portando o rapaz lá disso assim, que olha, mas isso aqui é um lote, eles estão liberando tudo por causa dessa decisão judicial aqui que aconteceu, né, aqui na quarta região, aqui eu coloco aqui o link para vocês, que houve uma decisão judicial aqui sobre essa questão. Então foi dito para que não fosse tributado mesmo nada. Então as encomendas aí até 100 dólares parecem, parecem que estão sendo liberadas todas. Uma notícia aí quente para todos vocês, os amigos que gostam de importar, por favor, digam aí o que está acontecendo com a sua encomenda, se realmente isso aqui procede. Mas eu tive uma informação fidedigna da alfânega, e ainda visualizando aí as minhas encomendas de duas semanas para cá, gente. Eu estou dizendo duas semanas para cá, hoje estamos no dia 6 do 10, ao que parece aí outubro aí entrou, as encomendas sendo liberadas todas aí. Mas por favor, isso aqui é uma informação extra, isso aqui a gente tem que todo mundo aí estar falando, mas as encomendas aí dos meses anteriores, realmente do mês 6 até o mês 8 aí, mês 9 aí, e de repente foram todas tributadas normalmente como todas eram, mas aí eu comecei a desconfiar que eu comecei a receber muita encomenda aí a partir de outubro, os encomendas e amigos aí realmente que não foram tributados. Então essa aí é a informação que eu queria passar para vocês, um vídeo bem rápido, mas vamos estar atento a tudo isso aí que está acontecendo, tá? Isso aqui é uma informação extra, mas vamos, não estou dizendo aqui para vocês, olha, pode comprar à vontade, mas ao que parece realmente, e ainda mais com o que o rapaz da alfânega me falou, as encomendas estão passando sem taxa até 100 dólares. Então vamos aproveitar e ver se isso realmente está acontecendo. Beleza, gente? Era isso aí que eu queria falar para vocês. Um grande abraço, até mais. Consigo explicar como você consegue No meio do silêncio ao meu coração falar Eu não preciso de palavras Nem de grandes demonstrações Apenas no teu olhar Eu consigo ouvir que você me ama Como é incrível eu não Consigo explicar Como você consegue No meio do silêncio ao meu coração falar Aleluia 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 Do Silêncio